Fala aí galera, olá a todos, Franciato Games, estou tendo mais um vídeo para vocês, estamos de volta com o nosso Tier List E hoje estamos com mais uma Tier List criada por mim, nova, né? Eventos de Noticiável Together, tudo bem? Então nós vamos estar classificando aqui todos os eventos, né? Os três eventos que repetem anualmente, que são esses três Aqueles dois eventos que foram muito especiais, né? Do TheForge e TheGorge E os eventos de calendário chinês, tudo bem? E para essa Tier List eu coloquei Espetacular barra divertido Aquele evento que na verdade assim, não é tão espetacular e divertido Mas para quem joga com mega base, ele é muito bom para enfeitar Ou ele simplesmente, ele é fofo, tudo bem? Assim dizendo, né? Mas não que ele é um evento, opa, adoro fazer tudo, né? Tipo assim, é mais para enfeite ou pela beleza, tudo bem? Aquele que é simplesmente ok, como sempre, né? Nosso ponto neutro, repetitivo demais E aquele que precisa de um rework porque não tem graça nenhuma Ou quando foi feito, foi muito mal feito Tipo assim, não tinha muitos recursos, né? Então vamos estar fazendo isso, tudo bem? Então vamos lá, começando pelos anuais, né? Aqueles que repetem todo ano, né? E nós temos o Caunival Fest, ele é um evento muito bom de enfeitar a mega base, né? Literalmente ele fica mais nessa condição, né? Aqui ele vai enfeitando, você fica com um monte de minigamezinhos bonitinhos Mas acontece que chega uma hora que você já não tem mais nada para fazer Tipo assim, na hora que você monta a sua árvore Você montou todos os brinquedinhos lá, os minigames Você já não quer mais jogar esses minigames Tipo, acabou Então, ele literalmente é mais para enfeitar Porque depois, quando você tiver com o seu servidor criado Você vai ficar fazendo batalha, repetindo batalha Aumentando e decorando sua base, entendeu? Percebe que não é uma coisa Opa, eu vou ficar fazendo toda hora os minigames deles? Não vai Então, é bem complicado, tudo bem? Halloween Nights Ele é um evento que eu acho espetacular, né? Ele tem um... Ele, na verdade, eu colocaria ele aqui, né? No PC de rework Porque faz tempo que não temos um update forte, grande No Halloween Nights Que faça a gente se divertir muito, né? Quando tem um rework, é de um item Tipo assim, opa, lançamos uma porção nova Então, mas ele ainda assim é um evento muito bom, né? Ele, principalmente porque o Rei Porco Você vai começar a dar item pra ele Ele vai te dar um monte de docinhos, né? Aí as árvores... Essas árvores assombradas, elas ficam bem sinistras, né? Assim, né? Você começar a enfeitar ela com coisinhas de dia das bruxas, né? Então, eu acho que a temática fica legal Mas eu acho que ela poderia fazer um rework Principalmente voltado a coisas mais sinistras Abóbora Todas essas coisas do tipo Daria um incremento a mais nesse evento Passando ao próximo aqui, gente O Winters Fist Maravilhoso Espetacular É tudo de bom O Winters Fist Ele dá uma mecânica muito divertida no jogo, né? E mesmo sem ganhar um rework Que eu acho que ele precisa de uns updates, né? Assim Pra deixar cada vez mais divertido o nosso Natal Ele traz o espírito do Natal Ávores com enfeite de Natal Decoração, então As mesinhas que você coloca Comidas festivas, né? O Jigger Bridge que você acha a casa dele Ou você pode achar um VARG de Agila Que é mais uma batalha diferenciada, né? E aí, por exemplo, né? Além disso Você faz um pacotinho Que você pode embolhar as coisas Equivalente ao Bundle Wrap Que você ganha dentro da Abelha Rainha Então é bom para aqueles que, por exemplo Jogam sozinho o jogo E tem dificuldade de enfrentar a B-Queen Ah, eu não consigo o Bundle Wrap Mas eu queria tanto um Bundle Wrap Você não tem um Bundle Wrap Mas você tem um similar Igualzinho Ele só dá de usar uma vez Mas você pode fazer quantos quiser Porque vai uma pétala E uma... E um papiro, né? Basicamente assim Uma... Para você fazer Então você pode... Aí quando você faz essa receita Gera quatro Então você pode fazer a roda aí no seu mapa Que você vai ter sempre embrulhos Pra sempre, né? Fora que eles ficam em formato de presente Que você pode simplesmente pegar coisas aleatórias E jogar do lado da árvore sua de Natal Para enfeitar Então ele é muito bom, cara, esse evento E, por exemplo Para quem gosta de enfeitar De um jeito mais interessante, né? O... As árvores de Natal, né? Ganham vários enfeites Só que cada boss tem um enfeite exclusivo dele Então faz com que você Seja meio tentado a fazer a luta contra os bosses Ou se você já fez a luta contra um deles, né? Você faça novamente Os bosses de Clopes Bag, Goose Moose e Dragonfly Ganha um novo visual Inclusive o de Clopes Ele ganha um novo poder Que é um raio laser E com isso tem as bolinhas iluminadas Que é muito legal, cara Essas bolinhas Que são a vermelha A verde, a azul e a branca Então dá um enfeite Um charme a mais Nesse... Nesse caso Nesse mundo, né? Então, basicamente assim É muito bom, né? E fora que você ainda pode dormir, né? Durante a noite, né? Embaixo de uma árvore de Natal Para ganhar presentinhos de Natal Então, cara É muito bem feito É muito maravilhoso É muito perfeito Tudo bem? É... O... 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 Deforge, né? O Deforge Eu acho ele um evento muito bom Maravilhoso, né? Eu gostava demais, né? Na verdade Eu acho ele meio... Desculpa, eu tô viajando Eu acho ele ok Porque ele é muita batalha Então, é muito boss rush, né? Chega uma hora que você... É... Começa assim Ou você vai com uma equipe muito boa Ou você vai com uma equipe muito fraca Porque tem certas coisas que assim É muito importante você ter tal personagem Então, o que acontece? Para o... O Deforge Você não pode escolher qualquer coisa Então, você sabe que vai ter um Deforge Tem que ter um Woody Tem que ter um Wilson Então, sempre tem que ter esses, né? Tem que ter uns personagens Que realmente façam uma coisa importante Por exemplo, o Wilson Ele ajuda a reviver mais rápido a galera Então, não dá Então, uma pessoa já fica comprometida Putz, vai ter que ter um Wilson De repente É... A pessoa acaba jogando com um personagem Que ele não queria Porque ele tinha que ter um Wilson Então, é bem complicado, né? E o outro é o Woody Que ele tem que... Ele sempre pega a atenção Das criaturas Então, é bem complicado, né? É... Um outro que usa cura Então, é... É assim Ele é ok Mas ele pode ser muito difícil Se você, por exemplo Ah, gente Vamos com uns personagens de nada a ver Vamos jogar sem o Wilson E o Woody Dificilmente isso aí vai pra frente É o que eu posso falar, né? Então... Mas ainda assim Eu acho ele ok, tudo bem? O The Gorge Em compensação Ele é maravilhoso, cara Ele faz a mecânica De fazer receitas De uma forma divertida Que... Mesmo que você não tenha Os personagens melhores Para isso, né? Você consegue Se divertir Com cada um deles, né? No seu jogo Então, por exemplo, né? Se tiver... Como são três jogadores Mesmo que não sejam os melhores Eles vão conseguir fazer as receitas Vão conseguir... É... Cortar a madeira Fazer as receitas Fazer a refinação do salto Colocar item Abrir os baús Então... Com três pessoas É muito safe, cara De você fazer Mesmo que não sejam os melhores Porque os melhores Eu já falei um pouquinho, né? Sobre quem são, né? Que é... Eu já expliquei nos vídeos Na minha série Explicando o... Como que funcionava o The Gorge, né? O Woody é um deles O Wes é um deles, né? É um dos melhores A Willow Também é um dos melhores, né? Então, tem sempre aqueles Que são padrões Mas se você não usar esse daí Os outros ainda assim Conseguem fazer Uma boa jogatina Se for de três Se for de um Aí não dá certo Dois também É um pouco complicado Se você usar Gameplay de dois Só que isso eu estou considerando, né? A época do mod Porque... Quer dizer... Do evento mesmo Porque existe um mod Que os caras Podem deixar aí até Seis, doze pessoas Sei lá À vontade Mas, no geral Era três pessoas Então... Mas era bem legal Assim É um evento Que eu sinto falta até hoje, né? A partir de agora Nós vamos entrar Nos eventos De calendário chinês E já vamos com O rework do ano do Goblin Gente, o ano do Goblin É tão sem graça Que não tem nem o que você fazer, cara Tipo assim Você tem que plantar Um monte de moeda de berry Aí você coloca Um altar de frente Aos Goblins, né? E eles ficam venerando O negócio E se você Deixar o... As berries Para os bichos comer Eles vão soltando As bolsinhas de dinheiro Da moediana No caso, a Pepita E só isso Não tem graça nenhuma Tudo bem Que vamos considerar Que na época Era o primeiro evento Que a Cleitava fazendo Então Ela ainda estava aprendendo A ideia de fazer Eventos de calendário chinês Mas ele realmente Ele não tem Nada de mais Literalmente É isso E vamos aí Com O nosso Primeiro Repetitivo, né? Não, na verdade É, ele é bem repetitivo Mesmo, né? Por quê? O ano do VARG, né? É literalmente aquilo Você vai Fazer um evento Seguir uma Pegadinha Do... Que você usa Para achar o bífalo O... Quer dizer O qualefante Aí você vai parar Num exército De vários Mini VARGs E... E um VARG Grandão Todos eles vão te dar As bolsinhas com moeda E é isso Só que acontece, né? É isso Não tem nada de mais Assim Num evento Aí você vai Pegar suas moedinhas No máximo Você vai pegar Assim Eu estou considerando, gente O evento No que você tem que fazer Eu não estou considerando As recompensas Que você pode trocar Na máquina Deles, né? Porque, por exemplo O apito Que invoca os cachorros É legal, cara Tipo assim Os cachorros Viram Seus aliados É bem interessante Então Aí é legal Mas assim Pelo evento Só Ele não tem nada de mais Por quê? Você matou Todos eles Sabe o que você vai fazer? Procurar outra pegadinha E fazer o mesmo esquema Toda vez Toda Ele fica no loop Então Esse daqui Ele ficaria tanto aqui E aqui Mas eu vou deixar ele No repetitivo Assim Como também É... O repetitivo demais É o nosso Ano do pouco O ano do pouco Ele é um evento Que Nossa, cara Ele cansa Né? Assim dizendo, né? Ele não tem Nada de mais Mas assim Ele... Você fica fazendo Uma batalha de placa Contra os poucos E é isso, né? Aí se você usar Sem ser a versão Do evento mesmo, né? Porque tem Tem como você fazer O minigame das placas Com o evento ativo Que ele vai te dar Pepita de ouro E sem o evento Ativo Você vai ganhar O ouro mesmo E aí você vai ganhar Uma moedinha Que você pode invocar Um pouco Guardião Para dar Uma porradinha Alguma coisa Em algum inimigo Durante 10 segundos Ou 12 Aí tipo assim Pô, por que que esse Porco Não está no evento Mesmo? Então ele É... Então ele perde Um pouco da graça Porque é só isso Você vai ficar fazendo isso Tocando Golden Languages Pô E tem... E não tem nada De mais Assim espetacular, né? Basicamente Não tem mesmo Então ele... Ele assim como O do Vag Eu acho que ele também Ele encaixaria aqui Mas por enquanto Ele ficou mais Como repetitivo, né? Esse daqui Ele também Seria mais um Repetitivo Porque Só que ele não tem Esse daqui Tem uma coisa Que você faz Que é mais intensa Esse daqui Você só dá comida Para os bichos Então não tem nada Para você fazer, tudo bem? O ano do Caret Ele entra como Enfeitar a base Fofo, né? Literalmente é isso Porque você vai ter Várias cores De Caret Diferentizinho Você pode É... Achar divertido Você ver Ele fazendo exercício É muito bonitinho É um evento fofo Assim dizendo Mas ele é mais Para enfeitar a mega base Tudo bem Ele não vai ter um grande Negócio assim Opa Eu vou ficar fazendo Toda hora Não vai Ele fica quase igual Ao Caldival Ele é bem divertidinho Bem fofo Mas é mais Para puro e mero enfeite Tudo bem? Ano do Bífalo O ano do Bífalo Ele é um evento Muito bom Porque Assim Ele... Se você quiser Manter a sua final Você consegue Finalmente Manter o seu Bífalo Enfeitado Vestido Com a roupa que você quer Você pode Fazer o Bífalo Seguir você E com uma roupa Muito estilosa É bem legal assim O método Como o evento Foi feito Então Eu acho que ele Consegue ser muito bom Fora que Graças a ele Nós temos hoje Um sino Que o Bífalo Segue ele Onde quer que esteja Então tipo assim O sino está lá na caverna O Bífalo Consegue descer Então ajudou muito A criação desse evento Para mecânicas Que o Bífalo ganhou Tudo bem? O ano do Cat Com ele vai também Se juntar Ao ano do Caret Também é um evento Para você Enfeitar a Mega Basic E ele é muito fofo É literalmente isso Ele é bem Bonitinho Assim dizendo Então eu acho Que ele consegue Se encaixar muito bem Aqui Assim você vai pegar Os mini kit Eles ficam brincando Com os brinquedinhos Então ele trouxe Uma mecânica muito bonita As estátuas são bonitas Então bem legal E vai se juntar também Agora que temos mais esse evento O ano do Bunnyman O ano do Bunnyman É mais um que também Consegue ser Essa mesma mecânica Ele é bonito Para você enfeitar Uma mega base Ver os coelhão Bricando Assim Entre eles Mas é muito disso Literalmente Esses três eventos São para enfeite Eles não tem uma grande função Assim Opa Igual do Bífalo Por exemplo O Bífalo Você vai andar Com seu Bífalo Bem bonito Para qualquer lugar Que você Use seu Bífalo Domesticado É mais interessante Esses três Eles literalmente Encaixam Como enfeitar A sua mega base Ou são realmente Fofos Tudo bem Então Ficamos assim galera Com quatro Essas duas primeiras Um para ok E precisa de rework E dois repetitivo Beleza galera Então se gostaram do vídeo Já sabe Deixe seu like nele Inscreve no caso Gelo muito Comente que acharam Voltamos aí Semana que vem Com mais uma Tia Gris Para todos vocês Tudo bem Então Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau